É isso, hein? Só vendo. Tem vinheta? Mudaram a trilha aí da vinheta. Tá mais acelerada ou não? Só eu que percebi. É porque o ritmo da pré-campanha tá acelerando. Tá acelerando. Olha, presta atenção aí, Ari. Agora que a Nájda tá me dizendo agora aqui... Qual carro que tu vai tomar aí? Não, eu não tombo nada, meu amigo. Eu tô vendo aqui, a Nájda está me informando... A Nájda está me informando que agora, Ari, tal qual na Fórmula 1, na Fórmula Indy, Ananias, você assiste, né? Tem fila 1 e fila 2. Entendi. É o grito de largada. Ah, é o grito de largada mudou, Ari. Tem prova classificatória. Tá levando em consideração a pesquisa Data Max que o Europeu não chegou. Ah, não sei. É exatamente a prova classificatória que o João pergunta. Vamos mostrar aí como é que tá o grito de largada? Vamos lá. Fila 1, fila 1, Ari. Vai lá, Ari. Na fila 1 tem... Leia direitinho como tá lá em cima, Farol. Grande prêmio Jogo do Poder Teresina. Fila 1. PT, PV, PC do B e PSB de bola. Nós temos no carrinho. Já tá furado. O Merlong retirou a candidatura dele ao vivo pra mim e pra Ranieri. Não fure a Ranieri. Há poucos minutos aqui na Banca do Sabateiro. Não fure a Ranieri. Não fure a Ranieri. Merlong retirou aqui ao vivo. O senhor tá errado. Os ouvintes da rádio já escutaram porque ele falou ao vivo. O senhor não devia dizer que você tá furando sua amiga. Furado, furado. Ele apoiou o que, Ari? Ele disse que anuncia Domingo o nome. O senhor tá furando a Ranieri Veloso. Não, mas Madeu. Nós estamos no ar na rádio. Os ouvintes ouviram. Bora, vai, vai. Os ouvintes ouviram é horrível. Segue, segue. Os ouvintes escutaram. Até o momento que foi confeccionado... Volta furado pros carrinhos. Até o momento que foi confeccionado era esse. Vai lá. Tudo bem. Você tem o beneplácito de a gente trabalhar... Beneplácito? Onde é que você achou essa palavra? O Ari abriu a porta do carro e jogou você fora do carro. Onde é que você achou esse beneplácito? De novo, não é um bom... É porque é feito com antecipação. Vai lá, vai, vai. PV, PT, PC do B e PSP. Fábio Novo, Fran Zé Silva. Aí já tem uma novidade, não tem? Tem novidade. Porque o PSB está aí dentro, né? Tem, novidade. Que não estava, correto? Não estava, correto. E agora está. Isso. Lembra que o Enzo... Não, volta. 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 Fila 1. Lembra que o Enzo estava aí? Falta a verdade. Lembra que o Enzo estava... Estava, o Enzo do PDT estava aí. É verdade. Deixa o carro. Ele não está mais, correto? Então, mudança, mudança. O PSB de Washington Bonfim está agora no carro da federação e o Enzo saiu. É. E vai sair o Merlong. E tinha que ter o Solidariedade. Calma. Isso. E o Merlong saiu. E a Apoliana está dizendo que precisa colocar o Solidariedade. Amanhã haverá essa retificação. É. Foi a Tereza, hein? Agora aí é dúvida. Eu vou ouvir vocês depois. Tereza, se ela se reuniu com o governador Rafael Fonteles e ele a autorizou a permanecer para candidato... Não, eu vou fazer a pergunta. O senhor se manifesta na ocasião oportuna. Ok. Republicanos. O prefeito permanece. Está lá ele absoluto no comando do carrinho, correto? Continua. No amarelo. Progressistas têm novidade. Progressistas têm porque só têm dois nomes agora. E só progressistas de União Brasil. Isso. O PSDB. O PSDB. O PSDB. E o PSDB saíram, lembra? O PSDB saíram. Eles estavam aí, o senhor lembra? Estavam. Não estão mais. Tem Bárbara do Firmino e Silvio Mendes. Correto? Saíram. Republicanos ali, Amadeu, tem Avante e IDC. O Anandias está aqui, Nádia. Atenção, vai anotando, Nádia. E ali no progressista o PSDB está aqui, só para o capítulo apresentador. Avante e quem mais? Avante e DC, Democracia Cristana. Avante e Democracia Cristana, Nádia. Aí no Republicanos. Muito bem. Essa é a fila 1, correto? Correto. Vamos para a fila 2, mais novidades. Olha a fila 2, Ari. Grande Prêmio Jogo do Poder Teresina, fila 2. PDT, Enzo Samuel. Está absoluto no carro do PDT que não existia. Sozinho lá. Esse carro é novidade, Ari. Novidade. Ele próprio se diz pré-candidato, o presidente regional é vanturido também. O outro lá de Brasília. Tem o partido e tem a vontade de ser candidato. Então... Tem também o, não foi lá, o Lupe. Carlos Lupe. Todos, está todo mundo. E tem mais uma coisa que eu vou dizer aqui. Dica. Rafael pode. Viu? Mais de um. Sim. Ah, mas no dia que eu disse, você queria me bater a arma, deu? Rafael pode. Eu falei isso aqui nas suas férias, Ananias. Sim. E ele que me bateu, disse. A estratégia mudou. A estratégia é ter dois candidatos. Aí ele disse, informação. Calma, calma. Informação. Lembra, Pauliana? Lembro. O governador só vai apoiar um nome. Lembro, mas ele foi convencido, Ari. Que dia foi isso? Ari em primeira mão. Não, não é que eu fui convencido, não. Foi no mesmo dia. A informação mudou. E tu disse que o PSDB... Mas já tinha mudado. Já tinha mudado. O Ari já tinha trazido a qualização. Não, peraí, doutor. No dia, pouco antes de entrar no ar, eu fui à minha fonte. E aí? Não é zero. É a mesma que botou o Lucianinho sozinha. A gente tá num assunto, o João tá em outro, é difícil. Viu, Ari e João? Sim, sim. Nossa audiência. Antes de entrar no ar, a Pauliana me trouxe, né? A Pauliana, a gente tava conversando. E eu fui à minha fonte. E aí? A fonte que não. Como foi que eu escreviu? Aí ele escreveu zero. Ele acreditou na fonte, não acreditou na gente. Zero. Acreditei na fonte. Aí, escuta. Só que no domingo, no domingo, a fonte me mandou espontaneamente. Mudou, hein? Depois da chegada do governador. Mudou. É porque a gente consegue ver o fonte. Fonte. E aí? Fonte. O telefone, né? A gente consegue falar com o governador, ele fora do Piauí. Fonte. O governador chegou, reuniu ali o núcleo duro e deu uma nova ordem, um fato novo. Essa fonte não conhece o WhatsApp ainda. Não, mas eu tô te falando, eu tô te falando que eu só posso falar mediante a fonte. Você não tem um combo. Vou pensar no teu caso, Amandéu. Volta pro carrinho. Volta pros carrinhos. Agora sim, você pode... Não, agora eu não posso dar aquela... Parabéns, Zarin, pela informação em primeira mão. Tu tá insistindo de novo nessa questão do PSDB. Tu já trouxe uma vez. Aí depois quando eu disse, o Amandéu disse que é a Bárbara, vamos ficar com o PSDB. Eu nunca disse isso. Tá voltando a vontade de novo. Peraí, rapaz. O PSDB é dela. Nós vamos já chegar no PSDB. Qual é o verde, Ari? Verde é o carrinho PSD de dado e o MDB. Nele tem os dois pré-candidatos lançados pelo MDB, que a Apoliana trouxe aqui em primeira mão. Tá baixo. Deputados Henrique Pires e Coronel Carlos Augusto e o pré-candidato do PSDB, que é o deputado federal Marcos Aurélio Sampaio. Você vê que é novidade, correto? Sim. Porque entraram estes dois nomes. Em reunião que a Apoliana trouxe aqui, a foto, eles próprios lançaram os nomes. Isso. Foi uma reunião com a presença do governador em exercício temístico no dia. E agora o carro do PSDB está aí. Por quê? Porque a Apoliana Oliveira entrevistou o Fernando Said. Yes. E foi com o Fernando Said. Calma, calma. E dela ser potente. O que é que o Fernando Said lhe disse? Que o PSDB tem o projeto de ter candidatura majoritária, vai ter e até agora o nome é Luciano Nunes. Diante disso, ali está o Luciano Nunes. Diante disso, aí tu bota uma reunião com o Fernando Said, aí a Bárbara se reúne com o presidente do PSDB natural e tu não considera. Rapaz, pelo amor de Deus, tem o critério aí, o da Apoliana é muito claro. Mas é porque até agora a deputada disse que não tem motivos para sair do progressista. Mas é que não saia o partido até com ela, Apoliana, agora para Jesus. Não, mas até agora a gente não tem esse cenário feito. Eu vou consultar o Ananias primeiro. Diga, Ananias. Você mudaria aí? Mudaria. Acho que o PSDB, esse carrinho aí não vai para frente não. Então você fica com o... Fica com o PSDB ou vai estar aliado ao progressistas ou a Bárbara que vai sentar nesse carrinho aí. Exatamente. Então você não tira o carro. Tira, tira, porque está dizendo que o Luciano vai tentar. Não, não vai dar, o carro é da Bárbara. Sim, então tira o Luciano e bota a Bárbara, é isso que ele está dizendo. João, o carro é tipo a Ferrari. O piloto pode mudar, mas o carro é o mesmo. O negócio é que esse carro aí, ele não existe, ele é um carro que tem uma direção, é a direção dele. Deu para tu entender aí, Ananias. Me explica, Ananias. Entendeu? Tu, tu, tu. Tu pode não insistir. Não, ele está ligado para ele, Ananias. Não, ele está ligado para ele, Ananias. É a roça dos mortos vivos, né? Ananias, explica para ele aí, explica. A situação de hoje é o carro com o Luciano, mas não se sustenta até a eleição. Então, eu acredito que a Bárbara vai sentar aí nesse carro. Pronto, o que o Ananias está sugerindo, João, é trocar o Luciano pela Bárbara no carro. Não, mas, Amadeu, não faz mais sentido você colocar o PSDB no mesmo carrinho que o Progressistas e a União Brasil, os três juntos. Era onde eles estavam, só que aí o Fernando e o Luciano trouxeram outra diretriz. Não, mas entre o presidente nacional do partido e o Fernando, realmente o Fernando tem mais força. Com todo o respeito ao Fernando, sai, mas ele topar uma palavra do presidente do partido nacional com ele aqui, aí é complicado, né? Doutor, eu não tenho... Aí não é questão de força, é uma questão de coerência. Eu aqui, eu não tenho força de nada. Eu só ouço vocês. Sim, mas, rapaz, que se fazemos de morto aqui? Abre aí para a gente fechar o assunto. Então, eu tenho aqui o voto da Apoliana pela manutenção, correto, relatora? Acho que hoje sim. E tem o voto, quem foi o Ananias, não, foi o Ari. O voto do Ari divergente sugerindo que o PSDB saia daí e vá lá junto com o PSDB para o carro azul, é isso? Progressistas, União Brasil e o PSDB, os três juntos. Certo, com os pilotos Silvio e Bárbara. Exatamente. Isso, exato. Muito bem. Concordo. Também? Também. Pronto, então, ó, venceu a tese, 3 a 1. E sugiro que a Tereza seja colocada no carrinho da Federação. Democracia. Democracia. Repetitivo, né? É tão bonito. É tão bonito. Esse pleito aí já tinha sido... É tão bonito. Ei, a política é volátil. Olha só a gente, seu exame ou consulta. Daqui a pouco ele faz uma reunião com embaixadores. Daqui a pouco ele arrependia, você vai... Exatamente. Acabou de falar do Talibã lá, a gente tá fazendo igual. A gente, seu exame ou consulta na Augustus Medicina Diagnóstica. É sua primeira opção quando a gente fala em diagnóstico por imagem. Agregamos alta tecnologia, rapidez e maior segurança aos exames de imagem. Augustus Medicina Diagnóstica, sua saúde em primário.